Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui a parte 8 da gente jogando Red Ball 4 gente Mas antes já deixa o like e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse Então bora pro vídeo pessoal Olha aqui gente, no último vídeo eu tava aqui nessa parte aqui gente, da lua Só que pessoal, olha aqui gente, eu não gravei, daí eu tava gravando aqui, eu tava jogando essas fases Cabei num, gravou, então gente, olha aqui ó, vou mostrar pra vocês um clipe de quando eu tava derrotando o boss Então bora lá Aí, acabei aí ó, clipe da lua me derrotando o boss Foi difícil o boss atual, mas eu consegui depois gente, então bora lá né Deixa eu mostrar pra vocês aqui o clipe que eu tava na caverna E eu não fui junto com o do boss, então bora lá Peraí Aí gente, tá aí o clipe da caverna Tá pegando o caverna Ó aqui gente, vocês devem perceber que eu tava com a bolinha amarela né gente É que essa bolinha pessoal, ela Gente, tô com medo de pular ali pessoal Vocês não sabem como que é, é que eu fui numa lojinha, eu vou mostrar pra vocês quando eu fui Então bora lá né Aí pessoal, aqui a lojinha pra gente ver que escolheu essa bolinha Tem a vermelha e tem a amarela, eu vou aqui com a amarela pra gente ir né gente Então bora lá né, na fase Hum, aqui a gente tá lá da caverna Então bora lá, na fase 65 da caverna Mas bora assistir o primeiro vídeo Pronto pessoal, agora bora lá pra fase 65 É assim 65 gente Mas pessoal, não é a fase 65 dessa fase aqui gente É a fase 65 contando com todas as que eu passei pessoal Então bora lá né É isso, deixa aqui Ó aqui gente, minha Ferrari, minha Ferrari Então pessoal Essa aqui é minha Ferrari do ano 1957 pessoal Minha Ferrari é linda gente Fala sério, melhor Ferrari do mundo Ó aqui ó Tropelo qualquer um, só não tapa ó gente Vai Ferrari E a Ferrari é rápida pessoal Vocês acham que ela é devagar Ela é rápida E ali eu tava na velocidade mínima Se eu fosse na mais rápida A Ferrari ia voar gente Sem brincadeira É muito rápido aquilo Isso Voar e corre, corre Sai Vocês daqui jogam umas pedrinhas gente Não Pessoal, é muito difícil Eu tenho que, acho que vir aqui e sair Vai, corre, corre, corre Isso conseguimos gente Ah meu pai de céu Se aquela pedrinha toca Já tirou um coraçãozinho meu aqui gente De verdade Mas pessoal Como que a gente vai liberar aquela parte ali A gente tem que pensar Gente É impossível pessoal Corre Isso Corre, 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 corre Conseguimos pessoal Agora sim a gente conseguiu aqui uma parte Liberar aqui Do negócio Mas a gente tem que liberar mais partes E isso Aê conseguimos vir aqui Tem gente que vem aqui Vem aqui Ok gente Um amigo me disse Que isso daqui é tipo um puzzle É tipo um labirinto Gente Não Mas gente Aqui gente Parece que é verdade pessoal É verdade gente Meu pai de céu Perdi todas as minhas estrelinhas Pegar tudo de novo Oi Tchau Não Esses bichinhos são chatos Oi Tchau Aê gente Tamo conseguindo aqui Só pegar essas estrelinhas Vim aqui Passando aqui Vim aqui Passar aqui Pegar essa chave Liberar isso daqui Aguardar um pouco de ouro aqui Isso Ó gente Parece que é aqui pessoal É aqui gente A gente tem que pular num buraco Pessoal Então bora lá Gente 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 Já caí aqui com um negócio Um carrinho Minha Ferrari Tá Minha Ferrari Minha Ferrari Minha Ferrari Tá descontando Por causa que eu usei ela Ô gente Minha Ferrari Não gosta mais de mim Não gosta que eu dirijo mais ela Gente É impossível isso aqui pessoal Acho que eu sei aqui A gente só tem que ir rápido Só corre Bolinha já tá tonta Gente Minha Ferrari Não gosta mais Que eu dirijo ela Gente Minha Ferrari Tá querendo me matar Pessoal Aparece Cadê Bichinho Isso 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 Não Não vai aí Você não vai parar bem aí no meio não né Caiu 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 o negócio Volta aqui junto gente Pessoal Parece que Oi E Vem Ah não Ali não dispara gente Eu tenho que ir lá Olha gente Que massa pessoal Olha isso gente Uma escada pessoal Olha aqui gente Que massa Não tinha escada Na fase que eu tava Pessoal Essa escada aqui é muito massa gente Muito massa pessoal Ai gente Eu vou começar uma nova série gente Aqui no canal A nova série gente Vai ser De um aqui Não Vai ser De um jogo de construir jogos gente Vocês não tem noção de como vai ser Não vai ser o Strucket gente Vai ser A gente vai ir num jogo que dá pra construir jogos Dá pra gente desenhar nosso jogo Literalmente Então bora lá né gente Pegar mais vidas Pronto gente Agora bora voltar pra nossa fase aqui Já tamo todas as vidas aqui Pra gente passar dela Olha gente Tô apaixonado Com essa escadinha Então massa Vem aqui Aqui Tá aqui Só vem aqui gente E Ele tá aqui E bota Corre Corre Isso gente Quase que ele Quase que ele dispara aquilo lá na gente Ainda bem que a gente conseguiu sair Esse daqui Primeiro É ali Daí ele vem aqui Daí depois Esse daqui Daí ele caminha aqui Isso Daí é só liberar aqui o último gente Conseguimos Mas pra que liberar aquilo lá Não gente O que Pessoal Meu amigo falou dessa parte aqui Que ela Que ela é muito difícil Gente eu tô entendendo Nossa eu só passo rápido Morro Ah gente Ele falou isso daí lá pra mim Que essa parte aqui Se a gente passar rápido A gente perde Ah gente Deve ser isso então Essa parte Gente Não gente Não não Gente Tava com pressa lá Tava num compromisso importante Se não morrer Esse compromisso é muito importante gente Se eu não cumprir ele Morro Aqui no jogo Isso E o carinho Isso Se eu vir aqui Dei Passar uma atenção Dele Chamar atenção Isso gente Conseguimos Agora é só vir aqui Desmagarinho Na boa Na maior Tranquilidade Gente eu só tô com uma vida Se eu for rápido Deve ser aqui E achamos gente A gente tem que cair Uns buracos Pessoal Isso Não Esse cara Não Não gente Não Deixa eu pegar aqui Mais vida Ai gente Esse jogo aí Novo Que vai sair No canal Que vai ser Gente Sabe Que não vai ser O Struct Vai ser um jogo Tipo assim Gente Que a gente pode conseguir Que a gente Quem não conhece O Struct Eu vou mostrar pra vocês No final desse vídeo Gente Esse jogo é assim Pessoal Ele É meio que Eu não sei explicar Pra vocês Pessoal Ele É um jogo 2D Que a gente consegue Construir os nossos Próprios personagens Daí vai vir Nessa série Do nosso canal Aqui Vai ser muito Massa Gente Mas Vocês tem que deixar Muito like Pra essa série Vindo Senão Não vai dar Pra vir Essa série Pessoal Então já deixa O like Pra vir Essa série Nos nossos Canais Daí eu vou Construir um mapa E dá Pra vocês Acessarem O mapa Se vocês Abaixarem O aplicativo Não Pessoal Isso daqui É muito difícil Não Gente Não posso Clicar Naquela chave Tem que Vim aqui Vim aqui Na boa Na boa Na boa Na boa Na boa Na boa Não Gente É muito impossível Não Não Agora Vai dar Certo Gente Agora Dá Certo Tem que Confiar Meu pai Amado Tem que Ainda Pular Ali Com o bicho Ali O bicho Quer matar Gente Deixa eu pegar Aqui mais vida Ai Gente Se vocês Saberem Que é Algum Jeito De mim Tipo assim Conseguir Passar Dessas Fases Aqui Vocês Já jogam Esse jogo Deixa aí Nos comentários Pra me Dar uma Força Ai Gente Eu posso Aqui Jogar Qualquer Jogo Que Vocês Quiserem Vocês Podem Comentem Ai Um Jogo Que Eu Posso Jogar Pra Fazer Série Não Gente É Deixa Comentam Tá Gente O Jogo Tipo Assim Pode Ser Não Pode Ser Jogo De Terror Tá Gente Se Não Eu Não Sou Muito Afim De Jogo De Terror Não Tá Gente Então Daí Cês Comentam Um Jogo Que Vocês Amam Gente Pra Me Jogar Aqui Fazer Série No Canal Não Pessoal Isso Que É Impossível Gente Agora Vai Dar Certo Agora Se Não Pula Não Pula Eu Pulei Gente Não Dá Isso Que É Impossível Pessoal Eu Vou Falando Já Que Eu Já Perdi Gente Deixa Eu Pegar Aqui Mais Vida Olha Aqui Pessoal Já Que Aquela Parte Ali Tá Muito Difícil Então Eu O Vídeo Vai Ficar Muito Long Então Bora Lá Consegui Gente Finalmente Aqui Já Peguei Spawpoint Medi Guarda Aqui O Chico Ponto Isso 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 Daí Já Vai Vem Aqui O Pelo Dei Já Foge Já Vai Lançar Os Espinhos Já Vamos Vem Aqui Gente Aquela Fase Da Foi Difícil Demorou Só Um Pouquinho Gente Pra Não Tô Acreditando No que Eu Vi Gente Isso Não É Possível Eu Estou Vendo Coisas Como Que Aquilo Foi Possível Pessoal É Só Vim Aqui Gente Olha Aqui Vim Aqui Vim Aqui Vim Aqui Pega Sai Isso Ae Gente Conseguimos A gente Vem Aqui O Negócio Sai Olha Gente Eu Tenho Certeza Que Eu Fiz Do Jeito Errado Mas Pelo Menos Eu Consegui Passar Gente Eu Jurava Que Ele Não Tinha Nada Pessoal Eu Jurava Isso Aqui Assim Isso Gente Conseguimos Finalmente Eu Vou Pegar Todas Essas Estrelas Mesmo Se For Impossível Isso Impossível Impossível Gente Ai Doeu Doeu Tá Nem Isso Aí Gente Não 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 Gente Não 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 Eu Recuso Eu Me Recuso Nisso Gente Foi Quase Impossível Pegar Essa Estrela E Tem Mais Um Mais Cinquenta Lá Em Cima E Eu Tenho Que Pegar Tudo Aqui Gente Para Completar As Fases De Oro Senão Eu Tenho Que Completar De Novo Não Gente Vou Pegar Aqui Mais Vida Bora Lá Então Gente Agora A gente Não Acredito Que Eu Vou Ter Aqui No Início Gente Eu Não Tô Acreditando Nisso Mas Agora Gente Olha Que Eu Tô Treinado Tô Treinado Depois De Jogar Tendo Essa Parte Aqui Eu Tô Treinado Gente Nem Vou Pegar O O Que Acontece Se Eu Pegar Eu Não Vou Ser Bestas De Pegar Né Gente Tinha Saber Agora Não Não Tudo Pra Todo Lado Que Eu Corro Tem Perigo Gente Aqui No Jogo Exatamente Isso Gente Não Tem Nenhum Lugar Que Não Tenha Perigo Isso Isso Eu Fazer Isso Será Que Dá Gente Vou Tentar Pegar Impulso Isso Não Não Dá Não Imagina Pegar Cb Agora Mas Não Eu Não Acredito Que Eu Fiz Isso Depois De Jogar Tanto Essa Fase Gente Depois De Ativar Crack Eu perco Mais um milhão Do mundo Não Dá Não Agora Bora Lá Tentar Né Gente Agora Vai Dar Não 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 É Impossível Isso Só Vem Aqui Ó Gente Ai Isso Dói Isso Sai Gente O Cara Que O Biólico Não Toca Nenhum Eles Tira Um Pouquinho Da Minha Vida Vocês Não Têm Noção Se Cair Aqui Os Três Tira Tudo Minha Vida Gente Cada Um Cada Espinho Tira Um Coração Ou É Cada Dois Espinhos Você Que Sai Você Que Eu Saindo Não Quero Nem Sabe Se É Daí Se Quanto Espinho Que Vai Tirar Não Gente Não 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 Dá Aquilo Ali Não Dá Aquilo Aí Eu Me Recuso Daí Depois Gente Parece Que A gente Tem Que Subir Vim Aqui Né Acho Que Eu Entendi Gente Acho Que Eu Entendi Acho Que Eu Entendi 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 Pessoal É Impossível Só Isso Gente É Agora Entendi Não É Impossível É Só Difícil É Um Difícil Bem Impossível Vai Isso Gente Conseguimos Conseguimos Gente Aleluia E Eu Vou Ficar Não Não Acredito Que Eu Comprei Essa Fase De Ferro Vou Voltar Nessa Fase Gente Eu Vou Voltar Vou Voltar Lá Eu Tinha Que Voltar Naquela Fase Gente Não Pessoal Não Não Aqui Tá Mentindo Demais Como Que Eu Morri Ali Bora Pegar Mais Vida Pronto Gente Agora Bora Passar Essa Fase Mais Difícil Universo Não Faça Não Acredito Que Eu Com Essa De Novo Gente Eu Sou Duro Sobre As Coisas Obertas Caim Nasce Toda Hora Ae Vem Aqui Você Vai Ali Carrinho Daí Eu Venho Aqui Pra Pegar Esse Daqui Que Pegar Esse Daqui Daí O Carrinho Vai Ali Daí Eu Venho Aqui Que Pegar Esse Isso Consegui Gente Gente Daqui É Escoci Como Uma Pessoa Da Fase Da Terra Vai Passar Dessa Fase Da Terra Gente Acho Que Eu Tô Doido Gente Gente Eu Tenho Que Passar Da Fase Gente Quando Eu Morrer Gente Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Gostaram Deixe O like Se Inscreve No Canal Pra Mais Nos Comentos Até O Próximo Vídeo Pessoal Fui